A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Empreitada, ousada. Melhor eu estar lá pra ajudar como puder. Também acho. Não vou deixá-los esperando. Ótimo. Vou mandar avisar o Sigurd e os filhos de Ragnar, prometendo sua ajuda. Se eu fosse você, iria de barco. Repton fica a uma boa distância pro norte, no rio Trent. A CIDADE NO BRASIL 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 Repton, Sigurd deve estar aqui com os filhos de Ragnar. A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que você será um rei decorativo. Um fantoche. Estou fazendo a minha parte. Espero que tenha vindo fazer a sua. Toda ajuda será bem-vinda para o que está por vir adiante. O rei recusou nossas ofertas de paz. Cheyoth pretende mudar isso. Ele será o novo rei de uma nova Inglaterra. Agora, Burger está enfurnado em sua fortaleza em Thamworth e lá deve ficar. Outra por Silga, mas mais ao sul. Mantivemos um circular por semana sem resultado. Chega de bater a porta. Vamos pôr os portões abaixo a pancada. Tomando Thamworth, afastando Burgred e coroando Cheyoth. Pela manhã, este condado será nosso. e Mércia logo depois. Sim, afastando. Reforço isso mais que tudo. Burgred não deve ser ferido. Minha legitimidade como um rei depende deste simples fato. Você tira toda a graça da guerra, sacção. Nem toda vitória precisa ser marcada por um rei assassinado. Ah, mas é muito melhor. O que ele pede é justo, Aivar. E vamos honrar isso. Cheyoth traiu o rei dele hoje. Talvez amanhã ele nos traia também. Por que confiar nele? Como eu poderia responder isso com alguma esperança de que vai acreditar em mim? Só quero o melhor para o povo da Mércia. E quero o que é melhor para o meu filho. Na Mércia de Burgred, em que daneses e sacções se matam todos os dias, isso não é possível. Este é um bom plano, irmão. Estou pronta para a luta que virá. De acordo. Mas lembre-se disso. O que você tem a ganhar aqui, nós também temos. Uma aliança entre meu clã e a Coroa da Mércia. Garanta o lugar deste homem no trono dele e você a terá. Eu prometo. Os bravos filhos de Ragna rugem ao som do bater das lanças e do trovejar dos escudos. Então que caia a chuva de flechas, a batalha começa. Ah, você nunca disse que essa era poetisa. Preciso lhe já. Temos um acampamento logo ao norte de Temmort. Você vem conosco? Mostre o caminho. Aproveite a paisagem de Repton, se quiser. Estaremos nas docas aguardando você para partir. Fico feliz que você e seu irmão vieram. Ao menos vocês trazem um pouco de serenidade. Tente relaxar, Cheywulf. Todos temos a ganhar. E você ainda será lembrado por isso, por anos e anos. Pelas piores razões possíveis, receio eu. Uma cidade animada e muito para se ver. É da para se ver. É da para se ver. A CIDADE NO BRASIL Navegue ao sudeste Leve os homens aos port... Vamos inundar as planícies E que Burgrid chore quando vir o que o futuro reserva para este reino Eivor Já afiou seu machado? Vamos ao bater das lanças E para o trovejar dos escudos, sim É bom ter sua companhia Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra Eu ouvi histórias das suas conquistas Agora posso fazer parte Vamos tecer nossas sagas juntos Um fio após o outro Venha, menino Da sua delicadeza vamos forjar um homem Moldado na bigorna da guerra Não é preciso que alguém lute para ser... Anda! Anda! Acalme-se, Ivan A luta não é aqui É A luta não está em lugar algum nesse menino Um menino que por acaso é filho de Cheyulf Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Jogar um menino que cheira medo no meio de uma alcateia de lobos não é o melhor treinamento É isso mesmo que Cheyulf quer? Ele deixou aberto a interpretações Ivar Ele vem com a gente E se alguma coisa acontecer com o garotinho Eu aguento a punição que nosso futuro rei inflige Ele vai querer arrancar sua cabeça Ha 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 Ouviu isso, menino? Se você morrer, vou ter que matar seu pai Volte, Aivor Temos um longo caminho até Tamworth Você terá que aguentar, meu irmão Ele sempre inventa algum jeito de fazer graça Vou me lembrar disso E? Amém. 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 Chegou a hora de capturar um reino. O que vamos fazer com ele? Shalbert? Tem algo errado? Eu conheço eles, Eivar. Dividimos uma seia. Nem duas semanas atrás, Lelfrete me ensinou a empunhar uma espada grande. Ele é um amigo. Amizades acabam. Muitas vezes pela ponta da lança. Não é tão simples assim Ainda mais com Lelfred Ele só está seguindo ordens Quando a marcha começar, procure uma barraca vazia para ficar Não pense que sou covarde Não tenho medo da guerra Só não quero matar meus amigos Não existe outro jeito Lute ou esconda-se Você decide Lute ou esconda-se Destruam o portão! Amigo! Tudo aqui! Fecha! Perguem escudos! Avançam! Vem frente! Caia! Adeus pegue! Estão chegando lá! Empurrem! Fecha-se disparada! Escudos! Cuidado! Mantejam-se! Praticamente quebrado! Para muito! Avançam! Lita! Isso mesmo! Vem frente! Eles não caíram! Vão pra dentro! Vem frente a fazer o que eu disse! Lita! O caminho está obstruído! Temos que destruir a barricada! Não tem lugar para esconder aqui! Inútil! O seu filho de novo! Cai! Arde aos pés! Estão muito longe de morto, Baird! Este é o nosso destino! Há! Vamos! Vamos! Protejam o Ariadne! Protejam-se! Cuidado! Escuta, urso! Está sentindo no curo! Proteja-se! Que vida! Isso mesmo! Rebarem-se! Cuidado! Protejam-se! Cuidado! Cuidado! Escuta! Cuidado! Caia a meus pés! Máquinos atiradores e os melhores deles ou vão nos derrubar um por um! O sangue das ações nutre esta terra! E nós vamos nos derrubar um pelo menos sobre ela! Quero ver seus piolos! Ê! Volve em voltar, calçom! Está me ouvindo? Você move agora! Você move agora! Fica do nosso lado! Fica do nosso lado! É o seu fim! Ah! Vou te andar no meio! Sangra! Escuta! Eu vou te andar no meio! Quero ver seus piolos! Ah! Acabou, Burgred. Agora baixe... Pegue três homens e vasculhe os fundos. Olhe em volta. Veja o que encontra. Vou chamar Cheowulf e dizer que achamos o trono dele. Ah, foi uma bela briga. Mas percebi que estava faltando um Eiflix. Onde estava o filho do nosso rei? Cheowulf estava aqui. Hum... Registros de pagamentos. Um livro de contas. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um clã, talvez? Ivar, eu achei uma carta. Tem um símbolo aqui. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgred também. Ah, desgraçada. É a mercenária que se queixava com você em Repton, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido os segredos. Sobre mim, sobre Repton. Nossos planos. Por que se importar com essas pompas? Faça uma nova coroa e meta na sua cachola. E pronto. Você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mércia. Você era um dos tens do Burgred. Você deve ter alguma ideia de onde ele está. Burgred tem seus esconderijos. Mas nunca revelou isso pra mim. Ele me deixava no escuro. Por boas razões. Reconheço. Tona é a nossa única pista. Vamos falar com ela. Ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele era uma porca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. E o machado? Eivor? Uma palavrinha, se puder. Vá. Eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. Que Eivor pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso, você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não mais deveria ser. Seja treinando ou na marra. Com o tempo, ele aprende. Mas não envolva o Eivor, se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor. Eivor. 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 Eu Dadi O